Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Que Deus abençoe você, sua família, todos os que estão agoniados, ou aflitos, ou angustiados. Ah, mas Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é este bondoso e misericordioso Senhor que sempre está pronto a vir ao nosso socorro. Por isso, dizemos Senhor misericordioso, concedem-nos força, sabedoria e paz. Que eu seja realmente compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Paizinho dos Céus. E dizemos, Se Pai, Paizinho do Deus, nosso Deus, nosso Senhor, enviai-nos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, Vim de Espírito Santo. Acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Enviai do céu, ó Espírito Divino, um raio da vossa luz, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E vamos à Mãe, à Mãe da Misericórdia. E pedimos, Mãe, Mãe do Filho de Deus, nossa querida Mãe, intercedei por nós. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Mãe, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, Mãe da Misericórdia, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso dileto e Santíssimo Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. e nós, como São Francisco, colocamos-nos diante da cruz do Senhor e dizemos, aquela bela oração de São Francisco, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu Espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé integral, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa Santíssima Vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se no coração de Jesus ao dizer, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, Senhor, Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que vivem, trabalham conosco. E pedimos ao Senhor Jesus a benção. Que Ele abençoe você, sua família, nosso trabalho. Abençoe os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes na sua vida, na vida de sua família ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor esteja com a sua mão benevolente, derramando bênçãos e bênçãos na sua vida e na sua família. Obrigado, Senhor. até amanhã, se Deus quiser. Amém.